Olá meus amores, aqui é a Chirra e vocês estão na casa da Chica. Seja bem-vindo a nossa casa. Hoje eu estou em Recife, na casa da minha irmã. Vou mostrar para vocês a minha irmã querida, tá? E ela também tem um canal no YouTube, Dia a Dia com G. Vem Nani, vem cá. Ó, essa é a G, tá vendo? Oi, povo lindo. Isso mesmo, tá vendo? Ela já é uma YouTuber, gente. Então hoje ela vai ensinar uma receita maravilhosa de cartola. É uma sobremesa específica aqui de Pernambuco, maravilhoso. Então ela agora vai, passo a passo, mostrar todos os ingredientes. Bora, sem nenhuma enrolação. E aí Nani, quais são os ingredientes da cartola? Pronto. Aqui a gente, vamos fazer com banana da terra. Vamos usar o queijo de manteiga. Nani, me tira uma dúvida, pode usar outra banana sem ser banana da terra? Pode, pode usar a banana prata. Ah, tá. A banana que você tiver, né? Assim, mas é boa, assim, a banana prata ou a banana da terra, porque é firmezinha. Ah, tá bom. E esse queijo aí, qual é o queijo mesmo que eu esqueci? A gente tem aqui queijo manteiga, mas serve queijo coalho também. Ah, tá. Ou queijo que você tiver. Então vamos lá, Nani. Aqui temos aqui, uma colher de sopa de manteiga, uma colher de chá de canela e um pauzinho pra decoração. E duas colheres de sopa de açúcar demerara. Pode ser qualquer açúcar que você tiver. E melado de cana. Ah, pá, então tá certo. Então, bora pra receita, Nani? Bora. Pode ir? A gente vai pegar uma banana. Vamos cortar o biquinho. Descascar essa batalha. Meu Deus. E vamos cortar ela ao meio. Aí a gente vai colocar... Primeira, não é a banana. Primeira a gente vai colocar essa colher de sopa de manteiga. Aham. Pronto. A gente derreteu aqui aquela uma colher de sopa de manteiga. E aí a gente vai baixar o fogo. E vamos colocar a banana. Aí assim, eu vou cortar um pedacinho dela pra poder ajustar com o queijo. Pronto. Mas a gente não perde nada. A gente guarda o pedacinho que a gente depois aproveita. Isso vai ficar do tamanho certinho do queijo, né? É. Ah, tá. Aí a gente vai dourar de um lado. Ih, já tá um cheiro bom, hein, Nani? É. Tá aí. E aí, você tá animada, Nani, pra fazer seu canal no YouTube? O que você tá achando? Tô animada. Me ajuda, povo. Isso aí. E aí, o que você tem de pedir, Nani? Ah, deixa o like, compartilhe. E mais o quê? E se inscreva no canal. Não vai esquecer, não, gente. Me ajudem. Isso aí. Aí, enquanto a banana tá fritando aqui, a gente vai um minutinho pro comercial. Aí, tá pronto? Pronto. Aí a gente agora vai... Vamos retirar. Vou desligar rapidinho, que tá bem... E vamos colocar aqui no frato. Isso aí já vai montando, né? Já vamos montando logo. Montando o quê mesmo? Como é o nome dessa sobremesa, né? Cartola. Hum, que delícia. É bem nordestina, viu, gente? Vou provar hoje, hein, gente? Nessa manteiga aqui, a gente coloca o... O queijo manteiga, pra dar uma... Uma douradinha. Ah, legal. Aí, dos dois lados? É, dos dois lados. Vamos criar um... Agora fala. Pronto. Aí a gente dourou de um lado, aí a gente vai virar e vamos virar... Cuidadosamente, né? Bem delicado. Porque o queijo manteiga, ele é realmente, é bem delicado. Pronto. Terminamos aqui, aí a gente vai tirar o queijo bem delicadamente. E montando a cartola, né? É, e montar a cartola. Vou te ajudar aqui. Pera aí que eu vou levar até aí. Obrigada, Ticha. Ó, esse queijo manteiga, ele é mais delicado, tá? É verdade. Porque o queijo coalho, né? Que ele dá mais estrutura. Isso aqui é uma casquinha de queijo. Aí não tem importância não, mas só fica mais gostoso, né? E agora o que você vai fazer? Pronto. Agora eu vou misturar aqui o açúcar com a canela. A canela em pau é só ir pra enfeitar, né? É, só pra enfeitar. Deixa eu pegar uma colher. E aí a gente mistura. E aí a gente coloca por cima. Nossa, pera aí. Vai devagar aí que eu quero ver isso aí bem. Pra todo mundo assistir. Seus seguidores, né? Tá certo. Agora vai, coloca aí. Pronto, eu vou colocar aqui, tá gente? O açúcar. Açúcar com canela. Não tem como ficar ruim isso aí, não. Pode colocar, porque é uma delícia. A gente vai passar aqui assim, ó. Um risquinho. Só pra dar uma... Isso. Só pra dar uma gracinha, né, Nani? Só fazer uma gracinha. E a gente vai decorar com o nosso pauzinho. O nosso pauzinho de canela. Ai, deixa eu ver. E vamos decorar. Pera aí, tá? Agora tenta usar o outro braço, Nani, pra gente poder filmar. Dá certo. Vai lá. Isso é mel, melado de cana, viu gente? É. Se caísse, né gente? Seria bom. Ó, ele não tá querendo cair não, gente. A gente vai abrir o buraco aqui e já volta. Pode ir. Voltamos, meu povo. Depois, né, Nani? De muito sacrifício, conseguimos abrir o buraco do mel. É verdade. Olha, gente, que bonito que tá isso. E eu que vou ter a dificuldade de provar essa delícia. É você mesmo. Vai ser eu que vou provar, Nani? Ela que vai, gente. Ela vai provar. Tcharam! Ó, ó. Segundo vídeo do dia a dia com... G! Beijo, meu povo. Não vejo não, quer? Calma. É. Isso. Mas agora a gente vai tirar a foto primeiro. Tá bom, gente? E a gente volta já já pra provar. Vai te ajudar. Agora, gente, vou fazer o mais difícil, né, Gê? Isso. Vamos provar o cartola da Gê. Prova, irmã. Vê se tá aprovado. Olha, gente. Vamos ver se cartola da Gê tá bom. Vou passar aqui no melado de cana. Pegando um pedacinho de banana, um pedacinho de queijo. E, ó. Tá aprovado, irmã? Uma delícia. Então, gente, faz aí na sua casa. Eu não só aprovo, mas que recomendo vocês fazerem cartola direto de Recife, da casa da Gê. A minha irmã, que também tá fazendo um canal no YouTube. Você é bem-vindo. Vou deixar a arroba dela no título, a descrição da receita. Também dos ingredientes. Você vai muito gostar. Gê, vem pra cá, Gê. Vira, vira o... Vira o... Isso. Agora você grava. Quando vir, fala vira, vira assim, né, Gê? Gente, não repara que a gente tá fazendo a primeira vez juntas, tá? E aí, é isso aí. Se você gostou da receita do Cartola, eu recomendo mesmo. E façam, se inscrevam no canal Casa da Chica. Dia a dia com Gê. Seja bem-vindo ao nosso canal, né, Gê? É verdade. Beijo no coração. Beijo. Obrigada. Obrigada, irmã. Beijo no coração. Fica com Deus. Beijo, gente. Tchau. Se inscreva no canal dela também, gente. Me ajuda.